Mas qual é o segredo, mãe, da beleza? O segredo da beleza é cuidar do físico, né? Se alimentar bem, principalmente. Não fumar, não beber. Eu não fumo nem bebo. E viver feliz. Tentando buscar a felicidade. Vendo felicidade nas coisas que a gente tem. Que é muita coisa, na verdade. Muitas pessoas ficam buscando tanta coisa longe quando, na verdade, elas estão do lado da gente. E, pra mim, a minha grande felicidade é a minha família. É tudo isso que eu tenho, que eu acho que dinheiro não compra. Exercício físico. Isso, exercício físico com certeza. Eu acho que é o primordial pra você retardar o seu envelhecimento e o teu corpo não entender que você tá velho, né?